E chegamos ao último bloco do programa Faz Escuro, Mas Eu Canto. Música, educação, ciência, cidadania e muitas canções para te esperar e esmagar fascistas. Hoje especial em Yang. E para começar esse último bloco vamos com Agitando no Mundo Livre. Música de New Yang fez que se tornou um verdadeiro hino onde Yang mira diretamente ao tão presidente Bush. Em seguida vamos com Ohio, talvez um dos maiores clássicos de New Yang. Escrito logo após o massacre de estudantes pelas Guardas Nacionais de Ohio na Universidade Estadual de Kent em 1970. Uma crítica direta ao então presidente Richard Nixon. E seus soldadinhos de chumbo como colocou na música de Crosby, Steele, Nash e Young. Nos vemos na próxima semana sempre com muito rock e rebeldia para te esperar e ir às ruas expulsar fascistas do Planalto. E fique ligado que às 20 horas tem um programa Mistureba Mesclada do companheiro André Silveira. E logo após as 10 badaladas noturnas tem Viu Metal com muita pauleira para animar sua noite de sexta-feira. E lembre-se, se há 10 pessoas sentadas a mesas e chega um fascista e se senta e ninguém se levanta, agora existem 11 fascistas. Então, sem mais delongas, sol na caixa e aumenta que isso aí é... Latino! 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 Obrigado.